E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque eu desenterrei aqui, mano, um negócio que eu quero fazer há bastante tempo, porém, pelo grande grau de responsabilidade que é isso, eu andei pensando com muita calma, tipo assim, com tanta calma que eu tava quase parando. Que no caso, galera, é em arrumar um outro animal de estimação, no caso, um cachorrinho. Isso mesmo, rapaziada! Cês lembram que quando eu me mudei junto com os meus pais pra essa casa aqui... Essa casa aqui, mano, foi a casa que eu realizei um grande sonho, né? Eu presenteei a minha mãe e meu pai com essa casa aqui que a gente tá morando. Quando a gente se mudou, eu tive muita vontade de ter um novo animal de estimação. E pelo fato de um cachorrinho, às vezes, acabar dando um pouco de trabalho, eu acabei, tipo assim, meio que dando uma segurada, assim, na ideia, sabe? Inclusive, eu até arrumei um animal de estimação. Foi o Intenso. Intenso? Alô, Intenso! Se vocês não sabem, Intenso é o nome de uma vodka precinho e o Intenso levou esse nome por conta disso. Olha o Intenso aí, rapaziada. Todo o Nicolas Queijezinho dando aquela navegada no seu aquário. Só que o Intenso, mano, é um peixe, tá ligado? Tipo, o Intenso, ele é... Eu vou falar um negócio pra vocês. O Intenso é meio sem graça, mano, porque ele só fica ali, tá ligado? E, tipo, já o Jack, mano, é um cara mais família, né? Olha o Jack ali, olha o Jack na foto de família. Olha que coisa linda. E eu tô mago nessa foto. Bons tempos, hein? Bons tempos. Quando eu fazia dieta, ia pra academia certo. Mano, eu vi seco aqui, achando que isso aqui era sem pila. Não é sem pila nada. Você ganhou sem pilas de desconto. Eu não acredito nesses descontos, não, hein, mano? Você é louco. E, tipo assim, ó, aqui em casa é grande. Tem esse jardim aqui, que é espaçoso. Tem lá o espaço dos quartos. Aqui a cozinha. E o futuro cineminha, sabe? E o Jack, galera, ele acaba ficando muito junto com o meu pai, não é não, pai? Tipo, ele é um traíro. Ele me abandonou pra ficar com você. Essa é a grande verdade de tudo, né? E temos ali o Jack. Olha lá, olha a cara dele. Pura preguiça, rapaziada. Ele é o senhor preguiça. Ó, você pega um brinquedo na mão. Ele já, né? Opa, rapaz. O que foi, rapaz? Você quer brincar com isso aqui? Você quer brincar com isso aqui? Hã? 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 Hein, Jack? Vamos ver se ele vai pegar, rapaziada, ó. Ô, Jack. Ih, travou aí o motor, hein? Vamos ver se ele vai pegar. Ah, pegou. O Jack, rapaziada, ó. Ele tava dormindo, sabe? Mas eu sinto que, às vezes, ele quer brincar. E eu acho que ele tá precisando de um parceirinho, sabe? Minha mãe disse que talvez não seja muito boa ideia, porque um cachorro dá bastante trabalho. Mas eu pensei, falei, cara, mas o Jack, ele não tem nenhum outro cachorro aqui junto. Sabe? Tipo assim, eu não sou um cachorro, né? Pelo menos da raça. Então, ele precisava ter um companheirinho. Olha a cara dele, olha isso. Ah, ô meu Deus, cara. Meu Deus. Que ciúme é esse da raposa? Esse é uma raposa. Jack, do céu. Não morde minha mão, ó. Que cachorro treinado. Você é treinado, hein, bichão? Hã? Lembra o dia que eu te trolei com o carrinho de controle remoto? É, eu posso te trolar a qualquer momento de novo. Vocês querem que eu trole o Jack de novo, rapaziada? Olha o vídeo do cachorro. Vê se pode. Olha o sono. Olha o sono. E tipo assim, eu queria um irmãozinho pra ele, né, rapaziada? Tipo assim, eu gosto bastante de cachorro. Eu gosto bastante dele. E eu pensei em arrumar um cachorro assim, de uma linhagem parecida, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu vou dar uma passada ali no pet shop, né? E vou dar uma olhada. E eu confesso pra vocês, um cachorrinho assim que mexe comigo, que é muito a cara pra ser irmão do Jack, é o bulldogzinho francês. Sabe o bulldogzinho francês? Então, eu gosto muito daquele cachorro, mano. Eu acho ele muito bonitinho. Eu acho que daria certo com você, Jack, um bulldogzinho francês, hein? O que você acha? Ficou até quieto, hein? É, moleque, não quer dividir a comida? Relaxa, Jack, relaxa, relaxa. Eita, pega. Eita, caiu. Ó, eu tenho a raposa. Vamos ver se ele pega essa raposa, rapaziada. Olha o jeito que ele fica concentrado na raposa, mano. Pega a raposa. Vai que vai, ó. O bichão não perdoa. Fala aí, Jack. Não perdoa mesmo. Ó, vai sair vazado daqui. Me dá. Me dá. Mano, olha o tanto de brinquedo que esse cachorro tem, velho. Tá precisando de irmão mesmo, cara. Sério, velho. Você tá precisando de irmãozinho. Não tem jeito. Me dá. Me dá aqui. Mano, você está vendo, né? A situação aí do Jack atualmente, né? Dá até dó dele, coitado. Dá até dó. Ele pensa assim, rapaziada, que ele sofre, né, mano? Ô, pai. Você acha que um outro cachorrinho ia fazer bem pro Jack? Pro Jack. O Jack vai. Vai? Então. Você e a mãe, você acha que dá muito trabalho? Dá bastante. Eu tô vendo o trabalho que dá. Você tá sendo deitado aí no sofá pequeno, em ninho. O Jack deitado no canto. Hã? Você é igual o filho pra cuidar, velho. Então, vamos arrumar mais um ninho. Hein, Jack? Bora? Meu irmãozinho. É, levantou. Aí, ó. Tá vendo, pai? Eu acho que ele quer. Bora, Jack? Meu irmãozinho pra você, né? Beleza, então, cachorro. Vou dar uma volta, hein? Vou dar uma olhada. E se eu voltar com o irmão pra você, você não reclama, não. Beleza? E vai ter que dividir a comida também. Beleza? Vai dividir a comida? Você vai comer com ele? Hã? Você não gostou de dividir a comida? O que que tem que comer? É, é, é. Tá vendo, pai? Ele é embaçado. Me falou dele dividir a comida. Ele olha até estranho. Esse cachorro parece gente, mano. Tem hora, rapaziada, que eu tenho medo, mano, do Jack falar comigo. Pegar e, de repente, sei lá, me xingar. Falar alguma coisa. Não sei, sabe? Bom, vou fazer o seguinte. Vou lá no pet shop e vou ver se tem um budogue francês ou se tem algum outro cachorro, assim, que eu goste. Que, tipo, seria o estilo ali do Jack. Já vou tirar a porxona aqui do carregador, que ela tá dando uma carga. Coloquei aqui, né, mano? Pra dar uma carregadinha, ó. Tá na tomada, hein? Ih, aqui, ó, tá o carregador dela. Não acende nada aqui? Vamos, meu filho. Vai, 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 vai. Aparece alguma coisa aí? Preciso mostrar pro povo. Que negócio sem graça. Mas tá lá piscando, ó. Vamos tirar esse negócio aqui da tomada e vamos ver se tem ou não tem e se a gente encontra o parceirinho ali pro nosso querido Jack Daniel. Ó, rapaziada, acabei de chegar aqui no pet shop. E aí, tudo bom? Beleza? Beleza? E, mano, igual eu falei pra vocês, tipo, animal de estimação, eu quero um companheirinho pro Jack mesmo. Porque que nem o peixinho beta, mano, ele só fica no aquário dele. Olha essas tartarugas, véi. Coisinha mais linda, né, rapaziada? Eu gosto de tartaruga, eu acho elas super bonitinhas. Só que também, elas iam ficar ali sozinhas, mano. Tipo assim, não é essa a ideia. Só um hamster. Tá boizinho, mano? Eu sei que, assim, eu falei pra vocês, né, do budogue francês, eu tô travendo os cachorinhos aqui que tem nesse pet shop, que é da onde veio o Jack, pet show. E, ó, temos gato. Gato não dá certo com o Jack, não. Ah, não, não dá certo. Tem outro gato aqui. Temos um peludinho aqui, ô, peludinho. Como que é o seu nome? Você tá de boa? Você tá de buenas? Hein? Aí que bonitinho também, rapaziada. Ah, me dá seu osso. Eu vou roubar seu osso pra mim. Se eu roubar seu osso pra mim, você vai ficar bravo? Brava, né? Tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Segurança, hein? Olha lá. Olha a braveza deles, hein? Pinte raiz esse aqui. Eles são bonzinhos, né? Olha, que bonzinho. Cheio. Oi. Ai, vocês já... Vocês já estão destruindo minha mão. O que vocês vão fazer em casa? Senta. O quê? Ele sentou, mano? Já vem adestrado? Qual raça que é esse aqui? Esse é o York. York? Oi. Como que você tá? Por que ele tá aquele negócio na orelha? É uma fitinha só, só pra orelha ficar em casinha. Oi, 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 oi. Eles são bem animadinhos também, né? São, eles são bem animadinhos. Eles ficam grandes? Não, o York é bem pequenininho. E aqui tá os pug. É da linhagem do Jack, esse aqui ou não? Esse são. São? São. Da linhagem dele mesmo? Não, são parentes. É da mesma raça. Ah, tá. Não, acho que eu... Não. Falei, você veio da mesma família. Não, não é da mesma família, não. Eu acho que é outro pug, rapaziada. Olha aí, gente, quem são? Olha isso aqui. É o Jack miniatura, esses cachorros, mano. Tipo, eles nem... Cara, nem conheço vocês, porque vocês estão vindo morder meu dedo desse jeito, querendo comer minha câmera. Olha isso. Ah, tirei o pau do cachorro. Mas o cachorro me mordeu. São muito bonzinhos, né? São muito bonzinhos. Olha o jeito que eles são carinhosos, rapaziada. E esse aqui também, essa racinha aqui é bem boazinha, pelo que eu vi, mano. Bem boazinha. Talvez tenha que ser uma raça assim, mas calma, eu acho, né? Porque o Jack já é muito louco. Viu? Não tem nenhum bulldog francês? Olha, não tem aqui, mas eu tenho um bem top. Se você quiser, eu busco pra você. Se eu vou ir buscado aí, eu já fico. Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui. Um branquinho? Lindo, né? Tem um pretinho? Igual aquele que tá com a orelha apontada ali no fundo? Não, é uma fêmea aquela ali. Ah. Uma fêmea. Fêmea tem pretinha? Tem. Ah. Eu costumo acho que uma fêmea, o Jack, ele vai confundir as coisas, sabe? Eu acho que o pretinho, o branquinho fica mais... É. Não, não. Eles vão vencer a menina. Mas eu acho o pretinho tão bonito. Olha ali, rapaziada. Olha, pensou essa dupla? Tem outras aqui, ó. Qual que é isso aqui? New York também? Tá chitos. Chitos. Oi, chitos. Chitos? São chips? São bonzinhos também, rapaziada. E a sua orelhinha levantada, bebê? Todo mundo com a orelhinha levantada. Ai, tia fofinha. Por que que eles ficam com a orelha levantada? O padrão da raça é o do York, a orelha em pé. Aí a gente coloca a fitinha. Entendi. Esse aqui é o schitzel? É o spitz. É o spitz alemão. Oi, amiguinho. Ele acabou de chegar? Esse não, ele já tava. É. Como que você tá? Tá quietinho, né? É que tá no colo. Ele fica com vergonha? Não, porque deixa eu soltar ali, ele vai brincar. Nossa, tem mais uns... É tudo schitzel? É tudo splits. Esse aqui é o Amaltese. Nossa senhora, já baixou o negócio neles, hein? E aí, carinha? Onde você tá? Tchú, tchú, tchú? Hã? Hein? Pior que, ó, falei pra galera aqui que eu queria bastante um budogue francês, sabe? Só que você lembra que quando eu peguei o Jack eu queria um splits também? Queria splits ou jack, né? Parece umas bolinhas de pelo. Mano, indeciso, viu? Indeciso. Eu não sei o que que eu faço, sabe? Vocês me dão uma luz aí, rapaziada? Splits ou budogue francês? Né? Eu acho que o preço das duas raças é mais ou menos a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tipo, eu fico bem na dúvida. Bem na dúvida, não sei. Não sei, sabe? Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou brincar mais um pouquinho com eles aqui. Olha que fofinho vocês, hein? Que tanto de pelo. Quantos meses? Estou com dois meses. Dois meses, tanto de pelo. Olha só. Vai virar uma bola de pelo, meu Deus. Vou encerrar por aqui, mas vou ficar de olho aqui nos doguinhos. Vamos ver o que que a gente vai decidir. E eu vou falando aí pra vocês, tá? Mas dessa vez, rapaziada, eu vou conseguir sim o irmãozinho pro Jack. Meu pai e minha mãe vão ficar meio assim, né? Tipo, nossa. Aí dá trabalho. Aí eles não ligam. No final das contas, eles gostam. Eu sei que gostam. Quem que não vai gostar, né, gente? De um cachorrinho tipo esse. Quem que não vai gostar, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Olha lá. Olha a doideira. Calma, jovem. Você tá louco? Vou encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.